Oferecimento Unimed Cuiabá. Quem tem, tá bem? Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado. Olá, internautas do Blog do Anteno. Nesta quarta-feira, nós teremos uma grande decisão do futebol brasileiro. Flamengo e Atlético do Paraná vão jogar no Estádio Estadual do Maracanã, no Rio de Janeiro, para saber qual dos dois vai ser o campeão da Copa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil garante vaga na Taça Libertadores da América. A primeira partida deu empate de 1x1 no jogo realizado lá em Curitiba. Então o Flamengo ganha o campeonato se mantiver o resultado do jeito que o jogo começa, 0x0. Se houver novo empate de 1x1, aí vai para pênalti. Se houver empate em dois gols, aí o Atlético do Paraná ganha o campeonato. E quem vencer, evidente que ganha o campeonato. De um lado, tem a nação rubro-negra. De outro lado, tem o Atlético do Paraná, que é rubro-negro também, mas que tem uma torcida menor que a do Flamengo, embora seja considerada uma grande torcida no Estádio do Paraná, mas que tem muita gente torcendo pelo Atlético. Por exemplo, Grêmio, Botafogo e Goiás. Mas por que isso? Porque se o Atlético for o campeão, o G4 passa a ser G5. Se o Atlético for o campeão da Copa do Brasil, Grêmio, Botafogo e Goiás praticamente estão garantidos nas Libertadores. Se o Flamengo for campeão, vai ser um parigato, um deles cai fora. Até amanhã.